Na minha terra, no lugar que eu nasci, foi ali que eu aprendi Gostar da tradição Desde Piazzotti sempre ando bem pilchado No lombo de um tostado que é da minha estimação Eu sou gaúcho e não precisa que me mande Eu sou filho do Rio Grande e honrou minha tradição Sou gaúcho e eu sou filho do Rio Grande Represento a minha terra, te lança firme na mão Outra vez, vaiteiro Bomba chanova e a bota da sola fina Camisa linda que eu ganhei da minha China E um maragato amarrado no pescoço Essa filha é um colosso e pra mim muito combina E o meu cavalo galopeando o campo afora E a saudade segue junto, balanceando com as grinas E o meu cavalo galopeando o campo afora E a saudade segue junto, balanceando com as grinas E a esfora velha arrastando pelo chão Chapéu tapeado é o jeito deste peão Lá no Rio Grande eu toquei muitos fandangos Com as gaúchadas sem muito vaneirão E o meu passado chora junto com esta gaita E o verso que sai da ideia eu canto para o povão E o meu passado chora junto com esta gaita E o verso que sai da ideia eu canto para o povão Vai no verso, gaiteiro E o tirador vai debaixo da guaiaca E juntou eu levo a faca no dia de castração E um três oitão carregado até a boca Mas se algum da ideia louca me falta com a educação Eu sou campeiro em qualquer lugar que ande E a bandeira do Rio Grande eu levo no coração Eu sou campeiro em qualquer lugar que ande E a bandeira do Rio Grande eu levo no coração Um abraço pro Nino do Nascimento que tá aí O Tonho, meu grande amigo a todos Obrigado 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 Obrigado